Fala pessoal, sejam muito bem-vindos. Esse é o Atuária e Gestão de Risco Podcast e hoje nós temos um episódio especial em homenagem ao dia do atuário, dia 3 de abril, com a participação dos representantes regionais do IBA. Convidei eles lá no nosso grupo de WhatsApp para a gente bater um papo sobre a importância do atuário. A gente vai ter participação também de alguns diretores e talvez a gente tenha entrado até de outros atuários aí que querem deixar um recado, tá bom? Sejam muito bem-vindos e vamos começar. O nosso tema de hoje é antecipadamente falarmos sobre o dia do atuário que ocorre no dia 3 de abril. O IBA, o Instituto Brasileiro de Atuária, esse ano vinha se programando para fazer um encontro presencial em cada um dos locais onde existe um representante regional. Essa ideia de representação regional no IBA, ela surge com a intenção de ampliar a nossa atuação e de ampliar a nossa capacidade de conectar os atuários regionalmente. É um trabalho que vem, que é exercido de forma totalmente gratuita por parte dos membros do Instituto Brasileiro de Atuário. Assim como os membros da diretoria não recebem remuneração para isso, os nossos representantes regionais também não o recebem. É claro que existe uma vitrine possível e tudo mais, mas perto da disponibilidade de tempo, de trabalho. É algo que realmente a gente faz pensando na profissão, pensando na ampliação da nossa atuação, na visibilidade social que isso pode, que a gente vai ser importante para a nossa profissão alcançar, inclusive para a gente ter cada vez mais atuação na sociedade. Boa tarde pessoal, Lívio Beland, IBA 734. Estou representante de São Paulo desde o ano passado, em linha com a nova direção, realizando encontros, simpósios aqui em São Paulo. Com muito prazer aqui, eu passo a minha mensagem. Um abraço a todos. Boa tarde a todos. Aqui é a Karen Tresino, atuária IBA 1123, representante do IBA aqui no estado de Santa Catarina desde o ano passado. Estamos buscando empreender um movimento aqui no nosso estado, em busca de compartilhar conhecimentos, perspectivas futuras, bem como ampliar os nossos vínculos. Então, um abraço a todos e até mais. Eu sou Natália Moreira, desde 2015 representante do Instituto Brasileiro de Atuária nas regiões Norte e Nordeste. Divido essa honrosa missão com o amigo querido Marcos Antônio, ele em Fortaleza, e eu estou na cidade do Recife, em Pernambuco. Mares querida, satisfação poder contribuir novamente com esse seu projeto maravilhoso, principalmente agora na companhia dos ilustres atuários, que também estão representantes das demais regiões, na companhia da diretoria do IBA, certo? Quero até aproveitar essa oportunidade para agradecer mais uma vez a diretoria pelo convite. É realmente muito gratificante trabalhar com vocês, gente, e poder continuar representando o Instituto na região que tanto me acolheu. Bom dia a todos. Meu nome é Cícero Dias, representante do IBA no Centro-Oeste. Venho desejar com muito carinho, muitas felicidades a todos os colegas atuários e atuárias pelo seu dia, enfatizando a grande importância da nossa profissão para a sociedade. No momento em que vivemos em um ambiente com riscos potencializados, não tenho dúvida que seguiremos mais fortes e unidos, sempre com o apoio do IBA, há um tempo que desejo muito sucesso e muita saúde a todos nós e aos nossos familiares. Parabéns a todos. Boa tarde a todos. Meu nome é Paulo José, IBA 978, representante regional do IBA em Minas Gerais e Espírito Santo, junto com o meu amigo Tiago Gonçalves. Em linha com a diretoria, tentamos levar a nossa experiência e a suprir as necessidades dos nossos colegas nessa regional. Estamos sempre à disposição de todos. Obrigado pela atenção. Olá, sou o Carlos Henrique Radanovich, sou atuário aqui de Porto Alegre, representante regional do IBA. Quero desejar a todos os atuários, nossos colegas, um feliz dia do atuário. Estamos vivendo um momento difícil, em que nós, atuários, conseguimos fazer alguns modelos para acalmar a sociedade, importante. Então, que a gente consiga desenvolver o nosso trabalho, analisando os riscos que estão acontecendo. Então, um abraço para todos aí. Como eu disse, esse momento não é o mais fácil e por isso também estamos fazendo dessa forma esse ano. Gostaríamos de estar junto aqui com nossos colegas do Rio Grande do Sul. Então, é isso, pessoal. Um forte abraço e que tenham um ótimo dia. Oi, pessoal. Eu sou o Thomas, representante regional do IBA, em Santa Catarina, junto com a Karen. E gostaria de parabenizar a todos aí pelo nosso dia. A gente tem uma profissão que nos permite contribuir muito para a nossa sociedade, que é motivo de muito orgulho para a gente. E eu queria deixar aqui as minhas felicitações. E é isso. Um forte abraço a todos. Tudo bem, pessoal? Quem fala aqui é o Thiago Gonçalves, representante regional de Minas e Espírito Santo, Miba 1398. Eu e meu amigo Paulo, representantes dessa região, estamos à disposição do Instituto em prol da inovação, da consolidação do nosso mercado e à disposição de todos os membros do IBA. Ok? Grande abraço. Olá, queridos colegas atuários e atuárias. Aqui é o Marco Malta, representante regional do IBA, no Rio Grande do Sul. Queria dar os parabéns para todos por esse dia 13 de abril, em que comemoramos o Dia do Atuário. Uma profissão que muitos de nós nunca imaginamos que iríamos desenvolver, traçar, mas que com certeza é a profissão que nos enche de muita alegria e orgulho, que é uma profissão muito específica, muito rara, mas que tem a sua importância exaltada, principalmente nesses momentos de crise, porque somos nós que vamos ter que lidar com toda essa gestão desse novo risco, desse novo risco de saúde, até ajudando a lidar com o pós-pandemia e toda uma mudança deste cenário, que vai impactar com certeza todos os ramos que a ciência atuarial lida. Mas, enfim, queria dar um forte abraço, parabéns para todos nós, e que continuemos fortalecendo o IBA, que representa formalmente a nossa profissão, e que todos nós, diariamente, lembremos a todos o quão importante nós somos, apesar de pouco vistos. Abraço, parabéns. Colegas atuários, Nadilene Quemfala, e em conjunto com a Rita Pascoal Anzulin, representamos o IBA no Estado do Paraná. Acreditamos que nós, profissionais do cálculo de seguro, saúde e previdência, somos muito importantes para a sociedade, na medida que nossos trabalhos garantem que as pessoas possam acessar e confiar nos produtos por nós modelados. Dia 3 de abril merece ser comemorado. Parabéns, atuários, parabéns à diretoria com seu grandioso trabalho, e contem conosco. Natália falando, Maris, o dia do atuário deve ser muito comemorado, na minha visão. A gente vem passando por alguns desafios, a exemplo da MP905 de 2019, mas temos colecionado conquistas também. Eu noto, nesses anos de envolvimento efetivo com o IBA, que o Instituto está cada vez mais movimentado, com mais atividades, até mais transparente, sabe? Tudo isso, na minha visão, muito em decorrência de três pontos principais. O primeiro, que é o engajamento da diretoria. Essa diretoria é bastante engajada, sempre disposta a ouvir, sempre disposta a trocar boas ideias com a gente. Como segundo ponto, eu atribuo aí essa melhoria do IBA ao compromisso e ao trabalho desenvolvido pelos nossos representantes regionais, que é extremamente importante também. E o terceiro ponto, principalmente, eu atribuo ao feedback que a gente tem recebido, né? Ou seja, eu atribuo aí a participação cada vez maior dos membros atuários, algo excepcional que fortalece muito nossa classe, tá? Eu, particularmente, espero que esse movimento continue, que os atuários se aproximem cada vez mais do IBA para contribuir. Até porque, gente, o IBA somos nós, não é verdade? Hashtag o IBA somos nós. Bem, fechando a nossa fala, Maris, eu entendo que o Dia do Atuário é um dia de confraternização entre nós atuários, mas também, principalmente, uma oportunidade desse profissional se mostrar à sociedade, trazer visibilidade a essa profissão tão nobre que é a nossa e que, muitas das vezes, acaba ficando fora do radar por puro desconhecimento das empresas, por puro desconhecimento dos gestores, enfim. Será que nós, atuários, estamos nos comunicando bem? A gente consegue explicar para as pessoas o que a gente faz? Como é que a gente pode contribuir mais para as organizações? Fica aí a reflexão, né? Fica a reflexão para a gente. E eu também aproveito para convidar os queridos atuários a se preocupar um pouco mais com o marketing pessoal. E por que não se fazer mais conhecido se utilizando de ferramentas do marketing digital, né? Porque a gente sabe que propaganda era, é e sempre será a alma do negócio, né? Então, na minha visão, cabe a nós, atuários, mostrar para o mundo, nos mostrar para o mundo, e o dia 3 e o 4 é uma excelente oportunidade para isso. Então, minha gente, aproveitemos o dia 3 de abril para mostrar o potencial da atuária para o mundo. Quem vem junto? Minha querida comunidade atuarial, sou Letícia Doerte, presidente do IBA, na gestão 2019-2020, e estou passando aqui rapidinho para deixar uma mensagem para todos em comemoração ao dia do atuário. E quem diria que eu estaria aqui hoje, enviando áudio ao invés de dar um super abraço presencial? De fato, temos sido obrigados a enfrentar o desconhecido. A disrupção parece ter ficado para trás. E nós, atuários, bem como outros profissionais, estamos tendo que nos reinventar ainda mais. Só que dessa vez foi da noite para o dia. Reuniões, apresentações, treinamentos, decisões, tudo sendo feito à distância. Mas como o tempo não para, nós também não. Em poucas semanas, já ouvi falar em novas coberturas de seguro, em aumento repentino de capital segurado, em alteração no rol de perguntas de uma telesubscrição, em subscrição digital e online. Tudo, de certa forma, motivado pelo caos de uma pandemia sem precedentes. Minha carreira se consolidou nos segmentos de vida e previdência e posso dizer com convicção que ainda tenho amigos do meu círculo mais próximo que não possuem seguro de vida. No entanto, o cenário de estresse atual está representando uma busca desenfreada por proteção. Momento em que a antisseleção, tão temida no pricing de um seguro, vai aparecer como variável relevante. Além disso, novos cenários catastróficos estão se configurando e novos modelos de cálculo vão aparecer, trazendo ainda maior importância ao profissional que dedica sua vida à análise e à precificação dos riscos. Já somos agentes de mudança desde o momento em que escolhemos nossa profissão. Daqui para frente, a tendência é se adaptar e recalcular rapidamente, provando de forma técnica que estudamos e seguimos nos certificando para prover um melhor equilíbrio financeiro e atuarial das carteiras de seguro e de resseguro do nosso país. Um feliz dia do atuário para todos nós! E agora a gente tem a participação especial de alguns diretores do IBA. A gente está aqui falando sobre a importância do atuário para a sociedade, em especial nesse momento de crise, em comemoração ao nosso dia do atuário. Então, eu quero convidar aí os diretores que vão participar, deixarem a sua mensagem e a sua percepção em relação ao momento de crise ou em relação à importância do nosso atuário para a sociedade. Olá a todos! Meu nome é João Marcelo, sou vice-presidente do IBA. Estou passando aqui para deixar uma mensagem de feliz dia do atuário para todos, todos os colegas de profissão, para todos aqueles que, embora não sejam atuários, mas que são, pretendem ser ou que admiram a profissão, deixar também uma mensagem de que esse dia seja um dia de reflexão para que todos possam ter aí por objetivo viver intensamente a profissão. E nessa intenção de viver intensamente a profissão atuarial, o IBA pode ajudar bastante vocês. O IBA, como instituto que reúne todos os atuários, ele dispõe de diversas comissões, comitês e grupos de trabalho que faz com que vocês possam conhecer pessoas, fazer conexões. Então, acho que esse dia é um dia importante para que vocês possam incluir nos objetivos de vocês uma... vivenciar mais o Instituto Brasileiro de Atuária e os seus fóruns de discussão. Aproveito também para dizer que nós temos feito um trabalho grande para fazer com que a medida provisória 905, na conversão de lei, ela mantenha o IBA como órgão reconhecido pela legislação nacional no seu papel de fomento da profissão atuarial. Muito provavelmente, esse trabalho trará um resultado positivo. A tramitação da conversão da medida provisória em lei está para ser concluído e o parecer do relator do projeto foi no sentido de manter o decreto-lei do atuário como se encontrava antes. Então, isso também virá a fortalecer o papel do Instituto Brasileiro de Atuária. Um bom dia a todos e, novamente, feliz dia do atuário. Um abraço. Olá, sou Raquel Marimon, diretora de saúde da atual gestão do IBA. Vim hoje aqui para dar meu abraço, deixar meu carinho com todos vocês que representam essa incrível profissão. Eu amo ser atuária e espero que todos vocês também tenham esse sentimento de gratidão com o nosso ganha-pão, com a nossa profissão. Nessa gestão, focamos em abrir o acesso para a comunidade de atuários do segmento da saúde para participar de forma mais ativa nos grupos e nas discussões que estão sob coordenação do comitê técnico. Lá no comecinho de 2019, liberamos um formular online para que as pessoas pudessem manifestar a sua participação e ainda no ano de 2019 publicamos o primeiro CPA de saúde que trata de precificação. Nossa atuação no comitê técnico sempre foi de muita proximidade e bastante ativa ali com a ANS e com as entidades representativas. Mas ela ficava mais escondida e ela estava mais no tete-a-tete ali, o one-on-one, como a gente diz. E agora a gente está tornando isso algo mais corporativo com representatividade do IBA e um forte reconhecimento por essas entidades representativas e principalmente pela agência reguladora. Venha participar, seja protagonista nessa história, escolha um tema que tenha relação com o seu dia-a-dia e vamos trazendo cada vez mais a prática atuarial para os princípios preconizados pelo IBA, nosso querido instituto. Queremos que o atuário da área de saúde seja reconhecido na sociedade e na comunidade atuarial como alguém que exerce um papel de muita relevância. E hoje é dia de celebrar, de comemorar essa relevância. Em tempos de pandemia mundial e descoberta de novos modelos de trabalho, o atuário tem tido um papel fundamental. Fica aí o meu abraço com um feliz dia do atuário. Olá, eu sou Giancarlo Germani, diretor do IBA na gestão de 2019 e 2020 e vim a falar sobre esse inusitado dia do atuário em meio a uma epidemia global e que a OMS recomendou reclusão da população em nível mundial. Nosso objetivo como IBA é congregar uma participação efetiva da comunidade atuarial em todas essas discussões relevantes do mercado de previdência, de seguro, área também de saúde que está sendo bastante afetada e de gestão de riscos. Fazer a nossa profissão ser reconhecida como um ator relevante nesses mercados é uma diretriz que direcionou as atividades da nossa diretoria atual. E eu acho que isso é importante porque vai auxiliar milhões de pessoas a ter uma proteção adequada especialmente em momentos em que estamos vivendo agora de epidemia, de grandes crises. O principal segmento de atuação que é os fundos de pensão a gente enxerga dois prismas. Aquele prisma da proteção social que está fazendo com que pessoas possam permanecer em casa com renda financeira e um outro lado que é o fundo de pensão tendo perdas financeiras enormes nessa crise mundial dos mercados em que bolsas de valores e outros mercados financeiros perderam 50%, 60% às vezes e que vão ter dificuldades para conseguir manter o padrão de renda caso essa recuperação dos mercados demore muito. Então isso é uma demanda técnica que nós vamos ter que auxiliar o mercado. Então fica essa mensagem da importância da nossa profissão e de como precisamos estar preparados para pensar no futuro da nossa sociedade. Parabéns pelo nosso dia e também por compartilharem da mesma responsabilidade social que a profissão atuarial requer. Um grande abraço a todos. Olá a todos os atuários meu nome é Joel eu sou um dos diretores do IBA para o período de 2019 a 2020 estou aqui gravando esse áudio para parabenizar todos os atuários pelo nosso dia é uma data extremamente importante que a gente precisa comemorar mas a gente tem que comemorar todos os dias a nossa profissão a importância da nossa profissão e fazer dela cada vez mais forte para que a gente consiga ser mais valorizado e também contribuir mais para com a sociedade para as empresas para quem a gente trabalha para os nossos clientes enfim colaborar para a melhoria da sociedade de uma forma geral a gente como como diretoria do IBA tem trabalhado bastante na melhoria do instituto para fortalecer ainda mais a prestação de serviços para a comunidade atuarial tem uma equipe bastante guerreira trabalhando arduamente lá no IBA às vezes um trabalho que não é visto por todos porque é um trabalho interno mas a gente está lá firme e forte ajudando a profissão ajudando vocês e aproveito também para nesse dia além de parabenizá-los também convocá-los a fazer parte conosco dessa luta desse trabalho para a gente fortalecer cada vez mais o instituto e consequentemente a profissão a atividade atuarial aqui no Brasil então um grande abraço a todos vamos celebrar mesmo a distância e vamos tomar cuidado aí vamos se proteger para que a gente não tenha nenhum problema aí com a pandemia e saímos todos saudáveis depois que isso tudo acabar e aí a gente comemora pessoalmente abraço a todos parabéns novamente Olá comunidade atuarial eu sou Natasha Ayres diretora de previdência complementar fechada do IBA queria parabenizar a todos nós atuários pelo nosso dia espero também que vocês e suas famílias estejam bem nesse período de quarentena e queria aproveitar que é o nosso dia para dividir com vocês um pouquinho da minha visão sobre a nossa profissão bom eu entendo que o nosso papel na sociedade tem ganho destaque diante dos desafios que esses novos tempos tem trazido para a gente eu poderia citar por exemplo as mudanças no cenário previdenciário que traz para os atuários trouxe e está trazendo para os atuários o desafio da longevidade o desafio de equacionamento de déficits de eficiência de investimentos e até mesmo como ajudar a pessoa física no planejamento da sua da sua aposentadoria a gente tem um papel ativo nesse cenário um outro ponto também que eu tenho observado é que temos tido bastante desafios na gestão e a precificação de novos riscos que surgiram com o avanço da tecnologia com a globalização do mundo com as mudanças climáticas e outros mais que veremos adiante que a gente não consegue nem imaginar quem imaginaria por exemplo essa pandemia mundial bom eu acho que precisamos continuar alavancando nosso conhecimento precisamos estar cada vez mais atentos aos espaços que podemos ocupar na sociedade na construção de soluções para problemas complexos que é a nossa especialidade então eu acho que a comunidade atuarial precisa continuar avançando se reinventando se desconstruindo se reconstruindo para que a gente possa estar sempre pronto para exercer esse papel que nós temos e que é tão fundamental para a sociedade e hoje certamente será ainda mais fundamental no futuro deixo um grande beijo para todos vocês pessoal aqui é Samanta Rediga sou diretora do IBANESBN 2019 2020 quero desejar um feliz dia do atuário para todos nós esse ano a gente não pode estar juntos fisicamente devido às recomendações da Organização Mundial da Saúde mas conseguimos estar juntos mesmo que seja virtualmente para comemorar essa data eu acho que nós como atuários temos muito o que comemorar a gente tem que agradecer que a gente pode continuar trabalhando de casa acho que a maior parte de nós temos empresas com computadores com laptops em que a gente consegue continuar prestando o nosso serviço atuarial para a sociedade mesmo trabalhando de home office tem muitas profissões em que as pessoas precisam sair para a rua para trabalhar e muitos que ficam em casa mas que não podem continuar trabalhando então vamos aproveitar essa data para comemorar e agradecer que a nossa profissão é uma profissão que nos permite esses recursos não é mesmo então é isso e um feliz dia do atuário para todo mundo gente um beijo grande olá pessoal colegas de profissão atuários aqui Éder Oliveira falando com vocês diretor do nosso IBA passando aqui para desejar felicidades a todos pelo nosso dia o dia do atuário com muito orgulho no coração que eu venho trazer essa mensagem a todos eu acho que o nosso momento é um momento de reflexão sim pelo que passamos neste 13 de abril de 2020 mas nós atuários estamos acostumados a vencer obstáculos estamos acostumados a nos defrontarmos no nosso dia a dia na nossa profissão os obstáculos gigantescos que nos são colocados a gente está acostumado a driblá-los está acostumado a vencê-los então nós vamos vencer mais este com a ajuda de todos pelo bem do nosso país e que nós tenhamos um dia lindo um dia de alegria um dia de comemoração o atuário é um profissional de muita responsabilidade que tem vencido os desafios que são impostos a cada dia parabéns colegas um beijo no coração de cada um Olá a todos os amigos atuários aqui quem fala é Anderson Silva eu sou o nosso representante na diretoria do nosso IBA espero que todos estejam bem saudáveis assim como seus entes queridos e colegas de trabalho hoje é o nosso dia e quero parabenizá-los por essa linda profissão quero também aproveitar a chance aqui para passar uma mensagem a todos vivemos tempos desafiadores essa situação inédita de isolamento social chegou em um momento para muitos de nós atuários de fim de ciclo das avaliações atuariais e auditorias já em uma época que o que mais queremos é tirar o pé do acelerador não é mesmo mas temos um chamado essa situação do covid-19 se coloca na nossa frente atuários como uma oportunidade para nos posicionarmos com a postura de cooperação e proatividade para auxiliar as seguradoras fundos de pensão e operadoras de saúde no desenho de cenários de impactos que essa situação causará nos negócios e assim ajudar nessa gestão de crise para uma retomada sustentável como eu vejo essa situação uma coisa eu tenho certeza essa crise tem começo meio e fim e cabe a nós sermos resilientes e continuarmos marchando na nossa missão atuarial se cuidem e mais uma vez parabéns atuários e é isso aí pessoal dessa forma a gente encerra o nosso papo com a visão de diretores de representantes regionais e sabendo que todos que estão na volta da nossa profissão com certeza fazem o melhor que tem a oferecer e vamos comemorar esse dia do atuário com a nossa família com os nossos familiares em casa porque realmente vai ser um dia do atuário diferente nesse ano de 2020 sejam fiquem à vontade para ouvir os outros episódios esse é o atuário gestão de risco podcast eu sou Maris Caroline e eu tive aqui a presença de vários diretores e representantes regionais do IPA do atuário do atuário do atuário do atuário Se inscreva no canal